Fala galera que curte o Planeta Caminhão, nós estamos aqui na comemoração da Volvo dos 25 anos do consórcio. Agora, falando um pouquinho sobre consórcio, vamos agora ver qual que é a sua idade, meu irmão. O consórcio começou na década de 60, na verdade começou para os automóveis, na época o Fusca, o primeiro consórcio realmente oficial, foi dentre os funcionários do Banco do Brasil. E aí, depois, nos anos 80, que na verdade é a minha época, ficou muito difundido por consórcio de videocassete, quem que lembra do consórcio do G21, consórcio de eletrodoméstico, consórcio de televisão. E na década de 80 também começou o consórcio de caminhões. Consórcio que na verdade é uma jabuticaba brasileira, não é muito conhecido no mundo, é uma modalidade diferente. Mas aqui no Brasil, ela tem uma penetração muito grande entre os autônomos, entre os pequenos frotistas e também em grandes frotistas. Agora, quais que são as vantagens do consórcio? Primeiro porque a taxa, não tem taxa de juros, tem uma taxa de administração apenas. Então, acaba sendo mais baixo que o financiamento. Então, se você precisa de um caminhão zero para ontem, infelizmente, acaba sendo mais interessante financiar via Finame, via CDC, porque o consórcio, ele tem um período longo. Aqui no caso da Volvo, são até 100 meses, é um grupo longo, que com isso você consegue também ter parcelas menores. E tem até uma particularidade do consórcio da Volvo que é interessante, porque ele tem parcelas reduzidas até contemplar a carta, ou seja, você só começa a aumentar a sua parcela depois que você pôs o caminhão para trabalhar. Agora, tem umas características interessantes também do consórcio, porque você tem assembleias mensais, onde você tem sorteios e você tem lances também. Então, você tem uma questão aí de planejamento de troca de frota. Então, por exemplo, você tem um caminhão, está querendo comprar um zero, mas não é tão urgente, é bacana, porque primeiro você tem o fator sorte, você pode chegar na primeira assembleia, já ser contemplado e já pôr o seu caminhão para trabalhar. Mas você tem também o fator lance, então dependendo do tamanho do grupo, você tem aí, muitas vezes, um lance de 20%, 30% que você já consegue dar e já pegar o bem para começar a trabalhar. Então, você fazendo um planejamento bacana, ele é uma ótima opção para você adquirir o seu caminhão zero. Só que você não tem a obrigatoriedade de comprar um caminhão da marca, da administradora do consórcio. Claro que se você procura um consórcio Volvo, naturalmente você vai trocar para um Volvo, mas você pode, por exemplo, comprar um caminhão semi-novo, um caminhão usado, você pode até resgatar esse dinheiro de acordo com algumas regras. Então, o consórcio hoje é uma ferramenta bem flexível. E você deve estar curioso com o nosso cenário aqui. Nós estamos na Volvo aqui, na comemoração de 25 anos do consórcio da Volvo, que é um consórcio muito forte no Brasil. E claro que tem que dividir com vocês, né? Aqui tem o último FH Classic produzido no Brasil. Esse aqui é um exemplar maravilhoso, é um acervo maravilhoso aqui da Volvo. Esse caminho aqui é o último bicudo. Quem não sonharia em ter um desse aqui na garagem, um NH de 420 cavalos fabricado em 2006? E lá está o primeiro caminhão Volvo fabricado no Brasil, que é o N1020, que foi fabricado em 1980. E se você não viu o vídeo que tem lá no planeta do caminhão sobre esse caminhão, vá lá, meu irmão, porque o negócio é animal. Já falamos aqui dos caminhões, agora vamos continuar com o assunto do consórcio. Vamos bater um papo agora para entender mais tecnicamente como funciona o consórcio. A primeira curiosidade, né? O consórcio é uma solução muito brasileira, né? Conta um pouquinho, um pouco mais disso aí para a gente. Como é que é? É, o consórcio realmente é um produto típico brasileiro, né? E um produto tradicional que cada vez mais, ano após ano, tem sido bastante utilizado. No nosso segmento de caminhões, ele é muito importante para aquele cliente pequeno que tem um, dois, três caminhões que está começando a planejar a sua frota, né? E ele usa o consórcio para comprar as cotas, acaba através de lance ou através de sorteio, sendo contemplado. E vai também construindo o histórico de crédito, né? Que muitos desses clientes não têm experiência em financiamento, experiência com bancos. E o consórcio é uma maneira de ele pagar uma parcela baixa, né? Nós temos parcelas com menos de 1% ao mês do valor do bem, planos de até 100 meses, né? Então é uma maneira de ele entrar no segmento para planejar compras futuras e assim ir crescendo o seu negócio. Hoje o consórcio, ele é a forma de financiamento mais barata do mercado, é isso? Sim. Sim. O consórcio, o custo do consórcio é basicamente o valor do bem, né? Do caminhão que ele tem interesse em comprar. Tem um fundo de reserva, que é um valor que eventualmente cobre inadimplência, né? De outros participantes do consórcio. O consórcio é uma associação de clientes que têm o mesmo objetivo de comprar o bem, né? Então ele, na parcela, ele está pagando um percentual do valor do caminhão, esse fundo de reserva para eventual inadimplência, né? E a taxa de administração, né? Nós, como administradora de consórcio, cobramos uma taxa para gerenciar esses recursos. É muito importante a nossa, a solidez da empresa, quer dizer, nós temos essa confiança dos clientes, por isso que estamos há 25 anos no mercado. E já entregamos, nesses 25 anos, mais de 23 mil cartas de crédito, né? Vendemos, aí, em média, quase um bilhão de reais, aí nos últimos anos, de novas cotas, né? E já pagamos 5 bilhões de reais nesse período, né? Então isso demonstra, né? Que é um produto bem atrativo no segmento. E também a solidez e a confiança dos clientes para com a marca Volvo. Legal, mas assim, agora um pensamento assim, indo para a prática. Eu tenho um caminhão aí com 10 anos de uso e estou pensando em trocar por um outro, né? Aí eu tenho opção, financiamento, enfim, Finame ou qualquer outra opção de financiamento, que eu vou lá e tenho uma taxa de juros e pego bem na hora. E aí você se toma a questão do planejamento, né? No consórcio, na verdade, você tem sorteios e tem lances, né? Sim. Trazendo para a prática mesmo tudo isso, como é que seria um planejamento? Por exemplo, eu vou comprar uma cota de consórcio e como é que eu consigo ter algum planejamento, sendo que são X meses e eu não sei exatamente, só para entender bem claramente isso aí? É, e não existe... Se você realmente quer comprar a precisa de um caminhão hoje, realmente o caminho ou é pagar à vista ou é fazer um financiamento, né? Então, o consórcio acaba... tem o sorteio, né? Então, depende um pouco da sorte, de fato, mas existe a possibilidade de fazer lances, né? E isso depende de cada grupo, mas com 20%, 30% do valor do bem, você tem uma chance grande de ser contemplado, né? Mas dizer que você vai ter o caminhão hoje ou no mês que vem é uma... Vai depender aí da velocidade, da sorte e da disponibilidade de você pagar um lance que pode ser similar ou muitas vezes até inferior à entrada de um financiamento. Entendi, entendi. Agora, por exemplo, hoje, com essa aumenta da firma do mercado, você não tem caminhão quanto a entrega, né? Então, dependendo do caminhão, são meses, por assim dizer. Agora, a relação da entrega do bem para o portador da carta de consórcio versus o que está indo comprar na concessionária, é o mesmo tempo ou não é o mesmo tempo? É o mesmo tempo, mas é como consórcio de fábrica. Uma vez que você é contemplado no consórcio Volvo, você tem a garantia da entrega do bem. Então, o consórcio é uma modalidade que tem prioridade, né? Então, a compra do caminhão Volvo, ela é assegurada pelo consórcio da fábrica. Tem muita coisa que mudou, né? Porque o consórcio, antigamente, não tinha regras tão rígidas, né? E muita coisa vem acontecendo, né? Por exemplo, agora você, com a carta de gestão, é mais obrigado a comprar o bem, né? Que é do consórcio de fábrica, né? O que mais que mudou no consórcio de alguns anos para cá? Eu acho que essa é uma das principais mudanças, né? Hoje você tem a carta de crédito, você pode comprar o caminhão, que é o objetivo da Volvo, na realidade, vender mais caminhões Volvo. Mas você pode usar, os transportadores usam para comprar um caminhão novo, um caminhão usado. Muitas vezes eles usam a carta de crédito para comprar um semi-reboque dentro do segmento, mas, realmente, eles podem comprar outras modalidades, eventualmente um carro. Isso acontece, né? Uma outra mudança que houve recentemente é que, anteriormente, o cliente, o consorciado, estava lá pagando as suas parcelas e, de repente, ele desistia do consórcio, ele só poderia recuperar os recursos lá no final do prazo daquele plano, que, no nosso caso, normalmente são 100 meses, né? Hoje tem uma nova regra em que existe um sorteio, né? E esses consorciados desistentes que sejam sorteados no mês, eles podem recuperar esse recurso antes, né? Isso é importante porque, como tem vários clientes pagando as cotas, então o objetivo é que os recursos fiquem disponibilizados para que possa ter uma contemplação, ter mais recursos para benefício de todos, né? Mas acaba sendo uma vantagem para aquele que, por algum motivo, ele desistiu de continuar no consórcio. O principal benefício do consórcio são as parcelas reduzidas, né? Isso se deve a prazos longos, né? O nosso prazo padrão são 100 meses. Então, essa parcela reduzida é bem atrativa para os clientes, né? Não impacta realmente no custo mensal, né? E não ter juros, né? Então, como eu disse, tem uma taxa de administração, mas isso é irrelevante se você comparar com custos financeiros na média. Agora, por exemplo, essa parcela reduzida é... Contemplou, comprei o caminhão, ela sobe, é isso? Ela sobe para chegar no 100%, né? Então, você pode ter modalidades que durante 50, vamos dizer, 20 meses, você está pagando menos do que 1%, né? Por exemplo, 0,7%. Quando é contemplado, você dilui o que falta em termos de percentual do caminhão pelo prazo restante. E aí vai depender quando que você foi contemplado. Não, isso é interessante. Então, por exemplo, existe essa parcela reduzida porque o caminhão não está trabalhando. Contemplou? Sim. Varia. Varia. No ato que gera a disponibilidade do dinheiro, que aumenta, ou no ato que você efetivamente emplaca o caminhão? Só para entender direitinho isso. É, no mês que você é muito próximo, né? Quando você é contemplado, você já rapidamente já emplaca o caminhão. Aí você tem uma receita maior, né? Que o transportador está operando. E aí a parcela, ela aumenta um pouco para que seja pago 100% até o final do prazo. Tá. Então, é uma lógica interessante porque aí é o momento que o cliente está já trabalhando com o caminhão. Fica mais fácil ele pagar a parcela. Muito obrigado, viu? Obrigado pelas informações aí. Valeu, cara. Valeu. Valeu.